Então, rapaz, 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 chega aqui, vem com a gente aqui, o cantor mais simpático do Brasil tá com a gente. Aqui desse ladinho, pode sentar aqui, esse aqui tá separado pra você. Bom dia, pessoal. Bom dia, cantor Daniel, como é que cê tá? Que saudade de você. Tô bem, graças a Deus, na sala parecida, sem demagogia alguma, Tadeu, Homem Vinheta. E a todos os ouvintes da Band, esse carinho grande que os ouvintes têm com vocês, realmente é recíproco, viu? O que vocês fazem com eles também é sensacional. Eu venho na estrada com meu pai Zé Camilo, a gente vem curtindo. Eu falo pro meu pai assim, eu falo, pai, põe na rádio aí, ele já automaticamente, é engraçado, ele já tá na Band. Isso que é legal. Não precisa nem falar, não precisa nem falar. Já tá na Band porque, até o respeito e o carinho, que eu tenho para com todos aqui, da Band FM, sempre que o cantor Daniel, desde a época do João Paulo, meu saudoso e querido João Paulo, que a gente estreou, né, praticamente, nas rádios, a gente que veio de Brotas, todo mundo sabe disso, tem uma fazenda em Brotas, sabe que eu tenho uma fazenda em Brotas, né, Tadeu? Não, a gente sabe, a gente tá louco pra conhecer nesses 14 anos que a gente tá junto. É verdade. A gente tá louco pra conhecer sua fazenda. Eu sempre convido, pô. A gente já chegou aí, de surpresa. É verdade, a gente ficou na portaria lá. Tocamos o interfone lá, o porteiro falou que o senhor não conhecia a gente. Ó, Daniel. Ele falou isso? Falou isso, falou isso. Só um minutinho. Só um minutinho, Tadeu. Já deixa avisado lá, que aí a gente bate de surpresa lá. Chamando, peraí, só um minutinho. Alô? Silas? Como quem é, rapaz? Daniel, você não registrou aí, rapaz? Coloca a minha foto, aquela que eu tô andando de cavalo. Ô, Silas, que história é essa que os meninos da Band, o Tadeu, nosso querido homem vieta, foram aí na fazenda e eu falei que não conhecia? Não, fala baixo. Não, não tá no Viva Voz, não. Pode falar. Não, eu sei, mas fala, 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 fala que foi um engano, fala, foi um engano. O que foi, o cantor? Não, não, não. O que aconteceu aí? Não, ele falou que foi um engano. Ah, tá, não. Então, da próxima vez a gente vai lá e ele já tá... Tá, da próxima vez. Ah, desligou. Mas depois você avisa ele, já deixa avisado, tá? Não, já vou deixar avisado. Vocês vão lá, tá lá, vocês vão chegar na porteira, né? Na minha fazenda. Sim, sim. Lá tem o interfone, vocês viram que tem o interfone lá, né? Então, a gente tocou várias vezes até ser atendido, demorou uma meia hora. Aí, quando atendeu, disse que não... É que o Silas, às vezes, tá cuidando dos bichos. Então, é... Não, mas... Quando for assim, vocês me ligam, não tem meu telefone? Não, a gente tem. Eu tenho o seu zap, tem tudo. Mas você demora pra responder, não responde. Ah, rapaz, é que eu evito celular, né? Quando eu tô na fazenda. Entendi. Olha, cantor Daniel, pra gente é uma honra estar recebendo você hoje. A gente tem uma surpresa. A gente tem uma grande surpresa. Ah, meu. Porque num dia como esse, dia 9 de setembro, Do ano de 1968. Caramba, velho. Na cidade de Brotas. Interior de São Paulo. Nascia um dos grandes cantores da música popular brasileira. 56 anos atrás. 56 anos. Não parece, hein? Não parece, cara. Não parece. Hoje, filho de José Daniel Camilo. Ah, você está de brincadeira. Ele está junto com a gente. E a gente separou uma surpresa pra você. Ele já tá emocionado. O Daniel, o Daniel tem. O Daniel, ele já tá chorando. Ele é um príncipe. Nasceu o príncipe de Brotas. Cantor, compositor, produtor musical brasileiro. Já trabalhou como ator, inclusive. Verdade, amigo. Já trabalhou como ator. E também como apresentador. Apelidade de príncipe, por conta da sua postura sempre atenciosa. Imagina, imagina. Educada e gentil com as pessoas. Rapaz. Daniel, ainda muito novo. Aprendeu a tocar violão. Espera aí. O cara tá colocando as lágrimas artificiais aqui. Se tivesse alguém operando as câmeras, era um zoom aqui, ó. Já era. Ele aprendeu a tocar violão e começou a fazer apresentações em festivais regionais de música sertaneja. Durante uma dessas apresentações, ele conheceu seu parceiro e amigo, João Paulo, formando em 1980, a famosíssima e inesquecível dupla João Paulo e Daniel. Espera aí, espera aí. Ele tá colocando mais um pouco aqui de lágrima artificial. Rapaz, de verdade, vocês me pegaram... Porque são 5 e 22. Caramba, Tadeu. Pô, não tinha como, Daniel, não lembrar do seu dia. Os ouvintes mandando parabéns pra você aqui. Sem demagogia, amo você, Edith. Inclusive, o ouvinte quiser mandar mensagem de voz também pro Daniel, quiser falar pro Daniel, porque hoje é seu dia, cara. Ô, Edith, manda áudio aqui, parabenizando do cantor Daniel. Obrigado, né? Fala isso aí que se você falou pra gente, eu vou colocar você no ar aqui, tá bom? Quem quiser mandar parabéns também, dê os parabéns. Cantor Daniel, o dia é seu. Vamos cantar um parabéns pra ele, né? Vamos cantar um parabéns pra você? Ô, Daniel, vamos lá? Aí vocês me pegaram. Hoje vai ser uma festa... Aê, Daniel! Obrigado, pessoal. É o seu aniversário... Vamos festejar? Vamos festejar, Daniel! Os amigos receber! Amor no coração! Que a sua vida seja... Obrigado mesmo! Doce emoção! Bate, bate, bate! E bate! É hora de cantar! Agora todos juntos vamos cantar! Vamos lá! Parabéns! Parabéns! Parabéns, Daniel! Poxa vida, vocês... Vocês realmente... Só um minutinho. Mais um pouquinho de lágrima artificial aqui, gente? Pra dar emoção no negócio? Vocês realmente... Presta pra ensinar aí, Alessandra. Eu de verdade... Eu me emociono com essas atitudes dos amigos. Que às vezes a gente não espera de... Assim, não é que vocês não fariam por mim. Mas de verdade, é... O que vocês já fazem por mim de... Essa homenagem do cantor Daniel já me deixa muito feliz. Mas de verdade, o que vocês fizeram agora... Ô, Daniel, você merece. Tá chorando. Ele tá chorando, gente. A emoção toma conta. Mais um pouquinho aqui de lágrima artificial. Nossa! Foi demais! Ó, agora a gente pesou no olho. Pera aí, meu. O que é isso? É asco? Bom, tá aí, cantor Daniel. Ele tá com a gente aqui. Os parabéns começam a chegar. Daniel, muitas pessoas estão... Poxa vida, que carinho. Que carinho. Fala, Edith. Fala, Edith. Oi, meus queridos. Oi. Amo você, Daniel. Eu amo você, Tadeu. Eu amo você. Eu me vim aqui. Oi, meu amor. Vocês são muito especiais pra mim. Um beijo! Parabéns! Obrigado, meu amor. Tá aí. Tá aí, Daniel. Merece. Não tem mágoia alguma. Nossa, ela parecida te proteja. Vê, Edith. Obrigado, meu amor. Um beijo pra você. Daniel, parabéns! Teve um filme que você beijou a Xuxa e ficou constrangido. Você beijaria ela de novo? É que naquela época, a Xuxa... Quando eu beijei a Xuxa no filme... De verdade... Sabe aquela história do sapo virar princesa? Sei, sei, sei. Ela já era princesa, né? É verdade. Hoje ela virou o sapo, né? Eu queria que o Daniel cantasse a música do Vicente. Esse ele é bom, né? Muito obrigado, meu querido. Um abraço pra você. Tudo de bom, viu? Quem mais aqui? Mais parabéns pro cantor Daniel. Você merece, Daniel. Você merece. Ah, Daniel! Oi! Daniel, um abraço. Fala, meu querido. Onde é? É, o Daniel tá novo ainda. Nem cresceu ainda. Tá vendo? Só cabeça, não? Alexandre, São Manuel. Alexandre. Abraço pra você, meu querido. Tudo de bom. Eu gosto do carinho dos ouvintes, que eles são... É muito bom, né? Parabéns, Tadeu. Parabéns, Emerson França. Obrigado. Por homenagear, na minha opinião, o maior artista do país. É isso aí. Eu que sou fã incondicional do João Paulo Daniel e confesso que eu tô aqui no meu caminhão aqui, que é na Vieira. Fiquei até emocionado de ver isso que vocês estão fazendo aí, viu? Parabéns. Ah, ele merece, né? O Júnior é fã do Daniel. O Daniel merece. Ele merece. Cara, e fora as brincadeiras aqui, o cantor Daniel é um dos... Aliás, teve um estagiário que perguntou esses dias, acho que foi a Yasmin. Ela falou, Tadeu, qual foi o melhor artista que você já entrevistou? Eu falei, o cantor Daniel. O cantor Daniel. Cara, ele é de uma simpatia, de uma simplicidade, né? De uma generosidade. E você percebe, viu, ouvinte? Você percebe, quando o Daniel vem aqui, que ele vem com vontade. Ele vem com vontade. Que ele vem com coração. Ele vem pra participar mesmo. Diferente de alguns artistas que vêm morrendo de sono. Exato. Vêm forçado porque mandaram eles viram. Mas o Daniel, não. O Daniel realmente... Ah, não, não acredito, Tadeu. O que foi? O Daniel ligando. Coloca lá. O Daniel ligando? O Daniel ligando? Pera aí. O Daniel ligando. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Vamos colocar ele no ar. Vamos colocar no ar. Coloca no ar. Pera aí, deixa eu atender aqui. Oi. Pera aí, pera aí. Fala. Hein? Ô, vamos colocar você no ar. Coloca no ar. Produção, passa ele aí. Vamos colocar ele no ar. Passa ele. Vamos colocar ele no ar. Pera aí. Gente, o cantor Daniel de verdade tá ligando pra gente. O cantor Daniel... Cara, que legal. Que legal. Vamos falar com ele. Vamos falar com ele. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Vamos ver. Pera aí. Vê se consegue... Grampiou aí? Grampiou? Ih. Pera aí. Pera aí. Ih, rapaz. Pera aí. Tá aqui? Ah, e agora mudou. Ai, meu Deus. Ó, ó. Pera aí. Pera aí que mudou o negócio aqui. Eu não tô... Ah, mas justo quando o Daniel liga pra gente... Não, não brinca, pô. Que saco, cara. É... Pera aí. Vê aí. É, pera aí, pera aí, pera aí. Só um minutinho. É... Pera aí, pera aí. Tá. Pera aí. Gente, é... Só tem eu e o Homem Vinheta aqui. Infelizmente, eu tô falando produção. É porque não existe produção aqui. Então, fica mais difícil de colocar no ar. Pera aí. É... Tá, tá. Tá, piscando a primeira aqui, ó. Agora eu acho que não vai. Agora eu acho que não vai. Tá aí, tá. Alô, 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 cantor. Hum, caiu. Ai, que saco, cara. Ai, saco. Pera aí. Oi? É, pera aí. Deixa eu ligar então. Pera aí. Gente, a produção passou o número do telefone dele aqui. Pera aí. Só um minutinho que eu vou ligar. Pera aí. Gente, é... É... A rádio ao vivo é isso aqui. E principalmente rádio sem... É isso mesmo, gente. É... Pera aí. Deixa eu pegar aqui. E ele tá... Daniel, segura só um pouco aí. Só um pouquinho. A gente quer colocar você no ar. Pode ser? Só um pouquinho. Pera aí. Não, ele falou que tá de boa. Tá na estrada. Tá de boa, pera aí. É o Daniel? É o Daniel, é o Daniel. Daniel, é o Daniel. O de verdade, hein? O de verdade. Caramba, que legal. Que alegria. Só um minutinho. Vamos ver. Vamos ver. Rapaz. Estamos ligando aqui. Opa. Opa, tá chamando. Atenção. Atenção. Tá chamando. Alô. Alô, alô, quem fala? Daniel. Ô, cantor Daniel. Bom dia. Bom dia, Tadeu. Alô, ouvinte da banda. Aqui é o cantor Daniel. Rapaz, tô ouvindo vocês aí, Tadeu. Rapaz. Rapaz. Obrigado pelo carinho grande de vocês aí. Do Emerson França aí, sempre homenageando a gente. Você também. Os ouvintes, né? Tô ouvindo os ouvintes aí mandarem mensagens. Eu fico muito emocionado. Vocês tão brincando aí de negócio de lágrimas, tudo. Mas eu tô em lágrimas aqui, até porque a gente sabe da luta, né, Tadeu? É isso. Da nossa luta. Eu, desde pequeno, a época do Danielzinho, a época que o meu pai Zé Camilo tá aqui do meu lado me deu um violão, pra que eu pudesse expressar através do meu dom aí de cantar, me levar alegria através da música, né, da emoção, pra todas as pessoas que... Daniel tá emocionado nesse momento. A emoção é nossa também, viu, Daniel? A emoção é nossa também de ter com a gente um artista do seu que late, falando ao vivo num programa tão humilde que é o Band Bom Dia. O Daniel é o Homem Vieta, eu queria de verdade, enfim, você sabe do carinho que eu tenho por você, eu sempre homenageei o cantor Daniel, inclusive no show, lembra no primeiro show? Sim, sim. Tinha o show, o cantor Daniel. Tinha o personagem do cantor Daniel. E o chapéu, até hoje eu tenho o chapéu, que você próprio, Daniel, deu. É isso. Rapaz, eu lembro muito bem disso aí, eu dei de presente o chapéu, né, da coleção do Daniel, pro nosso querido Everson França, pra ele fazer no show. Eu não tive a oportunidade de ir ainda no show, mas vou, viu? A gente espera você, cantor Daniel. Ó, o outro Daniel vai falar com você, hein? Sério? Vem cá, Daniel. Fala com o cantor. Rapaz, eu quero ver. Fala. Alô, Daniel. Fala, meu querido. Como é que você tá, Daniel? Eu tô bem, Daniel. Olha, eu quero parabenizar você. Com muita emoção, com muito carinho. Que o Daniel, aqui do Band Bom Dia, parabeniza o verdadeiro Daniel. Sensão demais, rapaz. De verdade, o Everson França, ele tem esse dom da imitação. Fico muito feliz, viu? Obrigado, viu, Daniel? Eu que agradeço você, meu querido. Daniel, você tá mais bonito cada dia, viu? Cada ano que passa, você tá mais bonito. É você que tá, Daniel. É verdade, você que é o... Você é o... Posso falar uma coisa? O Daniel é o melhor cantor do mundo. É nada, rapaz. É você que é. Obrigado, viu, querido? Obrigado por tudo. Parabéns, Daniel. Parabéns pra você, meu querido. Você tá indo pra show agora, né, Daniel? A gente tá atrapalhando você aí, mas obrigado, viu? Na verdade, eu tô vindo de uma pequena confraternização de família. E eu tô indo agora pra Brotas. Não sei se você sabe, eu tava fazendo lá em Brotas. Sim, sim. Vocês são convidados, viu? Olha aí. Convidados, eu sei. Você ao contrário do personagem vai deixar a gente entrar, né? Não, é assim, você... Vocês brincam aí que eu não... Eu jamais faria isso com vocês. Eu, de verdade, vou receber vocês com muito carinho. Leva o Ronco lá pra gente jogar na lagoa. Vamos! Cantor, Daniel. Parabéns. Feliz aniversário. Obrigado, Cris. Eu só quero agradecer. Cara, que emoção, velho. Cara, que emoção. Olha, a Ana tá desacredindo. Gente, eu não acredito, Daniel. É, é, pois é. Cara, eu posso falar uma coisa? Isso, é... Olha, eu não sei o Tadeu, mas é... O ouvinte fala, ah, não, mas é que vocês... Vocês também são famosos no rádio e tal. Vocês já não se emocionam. Como não? Cara... Você saber que o cara tá ouvindo. Pois é, cara. Ah, para, velho. Gente, é... A primeira vez que o Daniel ligou aqui na band, eu apresentava o Bande Coruja, cara. Verdade, é, você me falou. Eu tava fazendo o Bande Coruja e ele me ligou aqui, eu atendi. Eu falei, cara, o Daniel de verdade. Você me falou, você me falou. Fiquei assim... Bom, enfim, o cantor Daniel, obrigado pela sua participação e parabéns aí. Feliz aniversário, viu? Tudo de bom. Poxa vida, valeu. Bom, eu tô... Rapaz, obrigado pra você. Sem nem mais gostei algum, o carinho que vocês tiveram de... Alô, Daniel! Abraço pra você, meu querido. Tadeu, beijo pra vocês, obrigado. Ó, minha vinheta, que é isso. Obrigado. Tchau, pessoal. Valeu, Daniel. Um forte abraço pra você. Tchau. Tchau. Eu vou... Ah, eu tô indo. Primeiro... Ó, primeiro pedaço de bolo eu vou dedicar a vocês, tá bom? Tchau. Tá bom, Daniel. Tchau, valeu, tchau. Tchau. Tchau, bom dia. O primeiro...